Olá, meninas! Se você tem um vestido preto no seu guarda-roupa, pode apostar que você terá uma série de looks diferentes garantidos. E é isso que eu vou trazer pra vocês hoje. Quer saber como montar looks modernos com vestido preto pra mulheres maduras? Vem comigo que eu vou te mostrar! Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, querida! Nosso canal fala de moda, dicas e truques da moda para mulheres maduras que querem estar sempre bem vestidas, conhecer o formato do seu corpo, comprar a roupa certa e, claro, ficar muito feliz ao se olhar no espelho. O vestido preto, além dele possuir uma cor que é neutra, que você consegue combinar com quase tudo, alguns modelos apresentam uma versatilidade imensa. Basta você trocar o acessório e o calçado, você transformará um look básico em um look de festa. É uma peça obrigatória no guarda-roupa de toda mulher, por ser um vestido clássico, atemporal e elegante. Por ser preto, ele com certeza vai afinar a sua silhueta, fazendo assim a gente parecer que é mais magra e que é mais alta também. Vale muito a pena você investir, mas você pode comprar ali um vestido preto básico, sem nenhum detalhe, que ele vai cair bem em todas as ocasiões. Que você vai conseguir montar com ele uma infinidade de looks para você usar em diferentes lugares. Um blazer branco, um blazer colorido, uma jaqueta branca ou uma jaqueta jeans por cima do vestido, meninas, ou um lindo casaco agora que o inverno está chegando. Coloca lá uma meia calça preta, uma bota maravilhosa, pode ser cano alto ou cano baixo, você está pronta para arrasar. Se você coloca um vestido preto e um salto, nada de saltinho fino, um salto bloco, um saltinho lá 2, 3 centímetros, para as mulheres já 60, 70, que é um salto mais confortável, que é um salto mais seguro, você vai ter aí um look mais formal, um look mais elegante. Mas se você jogar com o seu vestidinho preto um tênis, você tem aí um look muito casual, muito despojado. Ótimo para aquelas meninas que adoram o conforto. Eu amo! Quando você coloca um cinto nesse vestido preto, meninas, pode ser até um cinto colorido, para trazer um ponto de cor ao seu look, marcando ali a sua cintura, afinando a sua silhueta, trazendo ali para a gente, né, que não tem mais a cinturinha, uma cintura marcada. O cinto é um acessório fundamental se a gente quer ter esses efeitos no nosso look. Existe uma infinidade de modelos e de cores de cinto. Nós temos também os cintos em couro, nós temos cintos em correntes também, que agora está bastante em alta, é um cinto bastante despojado e moderno. Coloridos, cintos em verniz, enfim. Tem uma infinidade para vocês escolherem, aquele que você mais gosta e aquele que vai trazer ao seu look o efeito tão desejado. Por isso, meninas, não tenham medo de arriscar. Claro, para as meninas que não abrem mão do conforto, coloque lá uma sapatilha, um mocassim que está super em alta agora também, uma rasteirinha com umas pedras, que está bastante em alta também. Enfim, meninas, são inúmeras as opções que atendem todos os estilos. O bom do vestido preto é que ele é atemporal e pode ser usado durante o dia, durante a noite, em ocasiões formais e também em ocasiões informais. Viram, meninas, quantos modelos e quantas possibilidades a gente consegue ter com um vestido preto? Então, mãos à obra. Comece agora a montar os seus looks com as peças que você já tem no seu armário. Fotografe, deixe salvo numa pastinha para quando você for sair, fica mais rápido, fica mais... Na hora de você montar o seu look. E claro, né, meninas, sejam as mulheres mais cinquentas, mais lindas e mais glamurosas. E claro, né, meninas, sejam as mulheres mais cinquentas. Um grande beijo, meninas, e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam, curtam, se você ainda não curtiu, e compartilhem com as suas amigas para conhecer o nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.